Seis dos 22 maiores bilionários do país são acionistas da Eletrobras. Eles ganham mais dinheiro quanto mais lucro ela dá. Mas quem são eles, afinal? O primeiro é Jorge Paulo Leman, o brasileiro mais rico da atualidade, com fortuna estimada em 75 bilhões de reais. Os seus sócios, Marcel Terenes, Carlos Alberto Cicupira e Alexandre Beren, também são acionistas da Eletrobras e estão entre os 10 bilionários mais ricos do país. Ah, e tem o banqueiro Ju Cabidala, que tem uma cartada na manga. Ele tem direito a voto para decidir o futuro do estatal. Só com a notícia da possível privatização, ele ganhou um bilhão de reais por causa da valorização da empresa na Bolsa de Valores. Se a Eletrobras for privatizada, todos esses bilionários e muitos outros vão ficar ainda mais ricos. Enquanto para a maioria da população, resta dúvida. Como vai ficar o preço da conta de luz?